O Grêmio venceu a equipe do Brasil de Pelotas e a vitória foi importante para a tabela de classificação, mas mais do que isso, trouxe uma garantia de revezamento no comando de ataque. Nós vamos falar sobre o vestiário depois do resultado e a forma como o Renato tratou as informações que chegaram da Argentina sobre Cavani e os rumores do Brasil a respeito de Gabigol. O treinador foi, claro, e depois da vinheta nós falaremos mais sobre o mercado da bola. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla KTO.com, onde a diversão acontece e passa na KTO, te registra, te diverte. Usa o cupom A Dupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e deixa os jogos bem mais interessantes. KTO.com, onde a diversão acontece. Eu quero falar com vocês sobre as últimas horas. Como sabem, o Grêmio venceu pelo placar de 1x0 a equipe do Brasil de Pelotas. É um resultado importante para não deixar o Inter dar aquela escapada no início do Campeonato Gaúcho. Uma vitória com um time alternativo, observando alguns jogadores novos, como o Dodi, o próprio Marquezinho, que ganhou uma oportunidade mais uma vez. Mas foi uma vitória que trouxe uma certeza, dita inclusive pelo Renato. O Grêmio fará uma espécie de revezamento no comando de ataque. Enquanto não contrata o seu centroavante para a temporada de 24, o Grêmio deve revezar entre André Henrique e JP Galvão. JP Galvão, de novo, foi o titular, mas acabou vendo o André Henrique brilhar mais uma vez. André Henrique, dois jogos na temporada, uma assistência, um gol. E não são dois jogos completos. Ele acabou entrando contra o São José e entrando agora contra a equipe do Brasil de Pelotas. O Renato, da forma como ele abordou, ele claramente dá um favoritismo maior para o JP Galvão. Ele fala que ficou muito feliz de ver o Galvão marcar na última partida contra o São José, que ficou satisfeito, que é um jogador que precisa de mais espaço até pelo tempo que ficou parado em 2023. E quando ele fala do André Henrique, ele elogia bastante o André Henrique, ressaltou o investimento que o Grêmio fez de 1 milhão e 200 mil euros para a compra de 40% dos seus direitos econômicos, mas fez questão de dizer que o André tinha muitos defeitos, que ainda tem um defeito que ele considera infantil para um centroavante e que precisa evoluir. A forma como o Renato tratou os dois personagens na entrevista dá a entender que ele considera ainda o Galvão mais jogador para ataque, mas também afirmou que haverá um revezamento entre os dois atletas. Por falar em centroavante, é importante sairmos de Pelotas e irmos para Buenos Aires, porque foi de lá, mais precisamente, do Diário Olé, que veio uma informação que repercutiu no Grêmio. A informação do Diário Olé é que o Grêmio procurou, mais uma vez, Cavani e estaria disposto a investir. O principal jornal argentino esportivo colocou que o Grêmio estava oferecendo 1 milhão e 800 mil reais por mês, mais gatilhos contratuais para o jogador. Esta informação foi negada pelo empresário do Cavani e esta informação, depois do jogo do Grêmio contra o Chavante, foi negada de maneira muito veemente pelo técnico Renato Portaluppi. O Renato, inclusive, tachou como barrigada e afirmou que Cavani não é pauta no Grêmio. Aproveitou para ir um pouquinho mais além, dizendo que Gabigol também não é pauta neste momento e que tem a sua preocupação com a ilusão do torcedor, que ele não quer que o torcedor nutra falsas expectativas, que o torcedor se iluda com os nomes que estão vazando, que o Grêmio está trabalhando em silêncio e com muito cuidado a fim de contratar o novo centroavante. De acordo com o Renato, o Grêmio não pode errar. O Grêmio não tem o poder de errar, tem que ser muito assertivo nesta contratação. Aliás, o Renato não iria falar, pelo menos de acordo com o próprio Grêmio, sobre o mercado de transferências e acabou fazendo. E por que eu digo que o Grêmio afirmou que o Renato não falaria? O Grêmio emitiu uma nota, que inclusive foi mal interpretada, no sentido negativo mesmo. Os torcedores entenderam a nota, mas não gostaram do conteúdo nas redes sociais. Deu para perceber essa movimentação. E a nota dizia que o Renato falaria de jogo, não entraria nos aspectos de mercado, só o departamento de futebol falaria sobre o mercado, o conselho de administração, mas a verdade é que o vice de futebol estava fora, não foi a Pelotas, o presidente não falou. E se o Renato não tivesse falado sobre a janela de transferências, o torcedor e a imprensa não teriam mais informações a respeito daquilo que o Grêmio estava pensando. Então o Renato falou e foi além. Diz que o Grêmio está procurando este centroavante e também está procurando mais dois ou três jogadores, que é aquela história que a gente sempre repete aqui. A janela do Grêmio ainda está em andamento e o Grêmio acredita que com o fechamento. Nesta semana agora da janela europeia, as coisas dêem uma acomodada e a poeira baixe a fim do Grêmio achar definitivamente o seu alvo para a temporada de 2024. Para a gente fechar o nosso Diário do Grêmio KTO, num vestiar muito rápido depois da vitória sobre o Brasil de Pelotas, o Renato demonstrou um descontentamento com alguns empresários em relação a jovens talentos. Muitos nos perguntam por que os garotos da Copa São Paulo, os destaques, não estão jogando. E o Renato deu uma resposta. De acordo com o Renato, tem muito empresário considerando os seus agenciados verdadeiros messes, jogadores fora da curva. E que, enquanto esses atletas não colocarem na cabeça que a proposta que o Grêmio fizer para eles precisa ser considerada de renovação, eles não vão jogar. E o Renato foi muito claro em relação a isso. Tem empresário pedindo demais em oferta de renovação de contrato. E enquanto as renovações estiverem travadas, eles não vão jogar. E o treinador disse o nome do Gustavinho, Gustavo Nunes. O garoto que treinou nesta semana entre os profissionais, de acordo com o Renato, é um dos exemplos de renovação que está travada porque o empresário está pedindo demais. Enquanto eles não resolverem a situação contratual, o Gustavinho não vai ser utilizado. E a ideia do Renato é que ele tivesse viajado para Pelotas. Foi uma luz alta. Uma luz alta para todo mundo. Mas a gente vai investigar um pouco melhor e dar mais detalhes nas próximas horas a respeito deste, né, incômodo do Renato com alguns empresários. Para te não perder nada, não esquece de te inscrever no canal e ativar as notificações. Deixa o like para apoiar esse conteúdo aqui. e a gente se vê. Tchau, tchau.